Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje vou mostrar pra vocês que teve uma seguidora que pediu pra mim gravar que é mostrando a minha necessaire de cuidados diários, digamos assim, mostrando a necessaire com os produtinhos que eu uso no dia a dia pra cuidar das minhas unhas. Quem acompanhou o último vlog do canal viu que minha rotina tava uma loucura. Eu também tinha falado pra vocês que eu ia entrar numa rotina bem maluca aqui do escritório, que eu ia estar trabalhando das 7 da manhã às 7 da noite praticamente. Então, é necessário, né, eu tenho uma necessaire assim pra praticidade. Eu coloco ela dentro da minha bolsa e se eu preciso fazer uma coisa nas minhas unhas, tá lá a necessaire. Então, eu achei muito prático eu montar, eu não cheguei a encontrar nenhum vídeo desse aqui no Instagram, no YouTube, nem no TikTok que eu procurei também. Eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu tenho aqui, que são os que eu achei válido pra eu usar, né, carregar na minha bolsa, pra estar utilizando no dia a dia, gente. Vocês vão ver que vai ter lixa de unha, enfim, essas coisas, que são os itens mais essenciais e cruciais que eu considero. Porque, querendo ou não, às vezes no dia a dia as unhas lascam, quebram, né, acontece alguma coisa. Então, eu achei necessário eu montar porque, de novo, gente, no vlog quem acompanhou viu que tá sendo uma loucura. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, mas de pertinho, a necessaire. É uma básica, ela é da Shein. Ganhei alguns produtinhos, na verdade, como que fala? É biquínis da Shein e veio junto com essa necessaire. Ela é de plástico, básica, e ela é pequenininha, cabe perfeitamente na minha bolsa de trabalho. E eu tenho uma outra, gente, que é essa daqui, só que essa é a minha necessaire que eu carrego coisas mais pessoais, sabe? Então, aqui tem algumas outras coisinhas mais pessoais mesmo, do dia a dia. Mas é que essa eu achei crucial. Quem gosta de unha, quem gosta de cuidar das suas unhas, vai entender o que eu tô falando. E é isso, vamos parar de enrolação. Eu vou mostrar pra vocês o que eu carrego aqui. Então, abrindo aqui a necessaire, gente, já damos de cara com esse negocinho cheio de algodão. Eu queria encontrar um outro recipiente pra colocar, mas eu só tenho esse aqui em casa. Então, aqui basicamente tem alguns algodões, se eu tiver algum produtinho na unha ou queira tirar, eu deixo aqui. Vocês vão ver que eu vou estar com as minhas unhas por fazer, inclusive elas estão em fase de crescimento, olha. Quem acompanhou os últimos vídeos do canal viu que minha unha quebrou e eu precisei cortar todas pra elas crescerem uniforme. Essa daqui só um pouquinho tá menor, né, tá um pouquinho menor que as outras, porque ela lascou e eu tive que lixar mais ainda. Na verdade, ela tinha quebrado na carne. Foi por causa dessa que eu cortei o restante. Esses dias eu não tô tendo tempo pra passar base. Então, as minhas unhas têm ficado muito fracas. É uma pena, né, já que minhas unhas não são fracas. Mas assim que a rotina, minha rotina normal de vida voltar ao normal, eu vou voltar a cuidar das minhas unhas. Então tá, além desse saquinho, né, com algodão, que eu deixo aqui, tem esse recipiente com removedor de esmalte. Eu não deixei naquele meu outro negocinho, sabe, que eu aperto e sai já, porque eu fiquei com medo de derrubar. Então eu já deixei aqui mesmo, se eu preciso, eu já utilizo e é bem mais rápido, né. Ai, gente, vou ter que passar um pouquinho de hidratante labial, tô sentindo a minha boca seca. Peraí. Pronto, não gosto de sentir a boca seca. Voltando. Então tem esses dois produtinhos aqui, primeiros, né. E aí eu tenho um hidratante pras mãos. Antes eu deixava na minha outra necessaire, mas eu achei melhor deixar aqui já com esses outros produtos. e isso aqui, gente, eu passo a cada 5, 5 não, mas uns 10 minutos, porque a minha mão tem ficado muito seca. E só esse hidratante aqui, ele não tá sendo suficiente pra manter a minha mão hidratada, sabe? Aí eu tenho que pegar um hidratante corporal mesmo, mais potente, porque esse daqui já não tá dando certo. Como eu mexo com muito papel, né, pegando bastante coisa de outras pessoas, e também o tempo aqui tá seco, muito seco, nada de umidade, favorece a mão ficar mais ressecada e elas começam a ficar branca. E eu tenho aflição disso, então eu passo até um hidratante corporal que tá aqui segurando o tripé, que é o da Natura todo dia, e eu uso ele. Às vezes eu venho aqui no quarto passar um pouquinho que minha mão fica mega seca. E justamente por causa disso, gente, eu tô levando também esse amolecidor de cutículas, que eu quero acabar logo com ele e comprar um outro. Ele basicamente, ele é nessa textura aqui, olha, e aí eu passo, né, nas minhas cutículas aqui, e consequentemente ele vai pra minha mão. Então eu aproveito e já passo na minha mão também, uso até como hidratante. Olha, ele tem bem um aspecto mesmo de creme mesmo, sabe? Então aí eu já aproveito, passo em toda a minha mão, já ajuda a manter a hidratação, não só das cutículas, mas também dos meus dedos. Então não seria necessário eu usar esse produto aqui, já que eu tenho outro, mas pelo fato de que minha mão tá ficando muito seca ultimamente, eu achei, né, legal eu levar isso aqui na necessaire pra usar nesses dias. Juntamente com essas coisas de hidratação, você pode ver que tem bastante. Eu tenho esse daqui, que ela é uma cera nutritiva da Granado, pras unhas e cutículas. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto esse produto, ou em alguma farmácia, ou em algum vídeo também aqui no YouTube, né? Basicamente, gente, ela é uma cera, né, como o próprio nome diz, olha. E aí você pega um pouquinho aqui e passa na cutículas e nas unhas. E aí você faz a massagem, sabe? E aí pronto, gente. É muito prático, você não faz bagunça, sabe? Porque eu gosto disso, eu preciso disso, na verdade. Praticidade, pegou, passou, pronto. Então eu preciso disso, sabe? De coisas mais práticas, porque eu não tenho tempo, gente, de verdade. Eu não tenho tempo pra ficar passando muitas coisas. Então eu levo... Eu levo tudo isso pra quando eu tenho tempo eu passo um produto ou outro, no dia, na semana, quando dá, porque tá mega corrido. Então eu pego essa cera nutritiva, não tem cor, não tem nada, então se borrar, limpa lá e pronto. Inclusive eu tô precisando levar também um paninho, sabe? Mas eu não encontrei aqui, eu só tenho uma grande, eu não quis levar. Mas uma flanela, sabe? Pra eu poder colocar assim na mesa, enfim, pra não fazer muita bagunça. Mas é isso. E agora nós vamos aqui para as lixas, que inclusive é as únicas coisas que eu tô praticamente fazendo nas minhas unhas, gente. De verdade mesmo. Depois da hidratação, é só a lixa. Minhas unhas tá zero produto, por isso que elas estão muito fracas. Elas estão, assim, super fracas, quebradiça, tá um papel. De verdade, eu aperto assim e já dobra, sabe? Então eu tenho que cuidar muito dessa questão. Tem essa primeira lixa aqui, que é essa lixa básica, eu quero comprar uma de vidro, que eu já vi muita gente elogiando, falando que é ótima. Nunca testei, quero testar. Então, uma lixa pra lixar, né? O formato das unhas e tudo mais. E essa daqui, que é surreal. Ela é maravilhosa, sensacional. Se vocês nunca testou, testam, gente. Depois vocês podem comentar aí, falar o que vocês acharam. Mas eu tenho certeza que vocês vão ter um resultado positivo, independente da marca que vocês usarem, sabe? Eu não lembro. Gente, tem um gato aqui em cima da cama. Vocês conseguem ver? Ela tá andando aqui, ó. Olha. Mas, enfim, testam uma lixa polidora. Ela é maravilhosa, deixa as unhas, gente, assim, tão lisinhas, sabe? É muito bom e assim, é só você pegar ela e passar em cima das unhas. Vocês vão ver que vocês vão ter um resultado maravilhoso. As esmaltações também vão ser outra, porque não vai ficar com aqueles rachadinhos, sabe? Aqueles risquinhos que fica. Geralmente fica, né? Porque ela vai igualar tudo. Então, pra mim, isso é indispensável. Eu já comprei e compro de novo, porque é maravilhoso. É um vício mesmo. Quando você começa a usar, você não quer parar mais. E agora, antes de ir pros esmaltes, vou mostrar pra vocês esses dois palitinhos. Esses aqui são da Rica, tá? Os dois são da Rica, se eu não tô enganada. Eu acho que só esse aqui que não é. Mas esse outro é. Uma é a espátula básica, que é pra empurrar as cutículas pra cima. E esse outro que tem um palitinho, né? Que eu gosto de fazer assim e limpar a sujeira embaixo das unhas. E esse outro aqui é pra quando eu faço esmaltação. Olha, esse lado aqui, gente, eu entortei sem querer, mas foi tão útil. Ele não vem assim, sabe? Quando você compra. Quando eu comprei, veio reto, igual esse outro. Mas esse daqui eu entortei sem querer. E eu acho ele mais útil do que o outro. Eu acostumei muito pra tirar os borrões da esmaltação. Então, mais dois palitinhos da Rica. Um é da Rica, outro não, mas eu comprei em mercado. Essas coisas, você compra tudo em mercado, em farmácia, vocês vão encontrar tudo. E vamos para os esmaltes, que na verdade nem são esmaltes. A maioria são base. Eu tenho aqui quatro esmaltes, totalizando, né? Então, no caso, é um esmalte e o resto base. É isso. Um deles é o vitalizante da casco de cavalo. Isso daqui é a coisa mais top que a praticidade... Como que eu posso dizer? Essa é uma das coisas mais práticas que você vai ter no seu dia a dia pra passar nas unhas. Ele é um vitalizante pras unhas e ele não é em base, sabe? Ele é tipo uma água, passou, esperou secar ou assopra assim, pronto. Já pode fazer suas coisas e sua unha está vitalizada. Aqui fala que é uma aplicação diária. O vitalizante mantém as unhas fortes, resistentes e imbatíveis. Aí o modo de usar. Fala aqui pra aplicar sobre as unhas e deixar secar naturalmente. Mas o meu naturalmente é um pouco forçado pela correria. E depois você pode passar um esmalte, enfim. Então isso aqui, gente, olha. É assim, pro dia a dia, pra você deixar no seu necessário. Ai, tô no carro, tô no ônibus, tô no trabalho, tô editando vídeo. Eu tô com esse produto deixando agir nas minhas unhas porque ele é maravilhoso. Esse outro produto também é da casco de cavalo. Só que ela é uma base de depantenol e com cálcio. Ela é uma base endurecedora da casco de cavalo. Como eu falei pra vocês. Eu vou até passar um pouco aqui nas minhas unhas, gente, pra vocês verem. Tá até acabando, coitado, o produto. Só que, diferente do vitalizante, a gente tem que esperar ela secar, né? Então, pra mim, já não fica muito funcional passar isso a qualquer momento. E esse outro produto, que é uma outra base, essa da Colorama. É a Nutribase Pro Fortalecimento. É uma Nutribase Pro Fortalecimento, mantendo o foco com aqueles dois ali. Eu gosto muito dessas bases, sabe? Só tem um porém. Tem determinadas bases que eu não gosto de passar quando eu vou fazer uma esmaltação, sabe? Por quê? Porque ela começa a descascar. Eu não sei se acontece ou se já aconteceu isso com vocês. Mas, começa a sair o esmalte certinho, assim, numa casca, depois de um tempo. Então, eu não gosto. Eu prefiro passar primeiro a base, deixar agir a base. E depois, passar alguma outra base que não tenha esse efeito. E aí, sim, passar um esmalte. Esse daqui é o que tá na minha necessaire, que foi o último esmalte que eu passei. Que foi esse da Colorama, que muita gente tinha me perguntado. Que eu até gravei um vídeo, né? Que é o 40 graus cremoso. Esse daqui. Eu recebi um comentário esses dias aqui no vídeo, de uma moça pedindo pra testar um esmalte sem ou com top coat. Porque no dia não tinha passado. Então, eu tô pensando em fazer isso. Eu não sei se eu vou fazer e mostrar aqui em vlog. Ou se eu faço e mostro lá no Instagram. E deixo o salvo no destaque, né? Daí eu aviso vocês e quem quiser ir lá assistir. Aí dá pra vocês acompanhar também o passo a passo. Eu consigo mostrar um pouco mais rápido, né? Porque aqui nos vídeos, aqui no YouTube, é um pouco mais complexo. Se eu gravar isso, pode parecer que não, mas é um pouco mais complexo. A necessaire é essa, básica. E eu gosto de montar ela assim. Tem um jeito que eu gosto de montar. Primeiro eu coloco esses palitinhos aqui. Depois as lixas. Esse produto. Os esmaltes embaixo. Eu vou intercalando o lado deles. Mania, gente. Esse daqui eu gosto de deixar um pouquinho pro último, porque eu uso bastante. Coloco, né? O saquinho. O removedor. E esses dois que são mais hidratantes, que eu uso mais no meu dia a dia. Eu coloco o primeiro. Por último, na verdade. Então ela fica bem assim. Inclusive, se eu quiser, eu poderia colocar mais produto aqui. No caso, eu iria colocar mais bases, se eu tivesse. Ou mais algum outro produto de hidratação pra cutículas. Ou alguma outra lixa de unha. Que é o que eu acho que me ajuda mais no dia a dia, sabe? Então, gente. Essa é a minha necessaire, que eu carrego dentro da minha bolsa. A minha bolsa vai bem cheia de coisas, porque eu gosto de levar, ter as coisinhas comigo, né? Mais ajeitada. E sem contar essa outra necessaire aqui. Que, na verdade, ela era um estojo. E aí eu coloquei algumas coisas aqui. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo pra vocês. Deixem nos comentários o que você achou. Se você leva uma necessaire também pro seu trabalho, ou pra faculdade, pra escola, enfim. E se é necessaire de cuidados básicos, diários também. Ou se é necessaire com a unha, ou se vocês misturam tudo, que era o que eu fazia. Mas agora eu senti uma necessidade de separar, porque os produtos estão em grande quantidade. Mas é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!